Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, meus amores, eu vim aqui com mais oportunidade para você que é lojista, atacadista, sacoleiro, sacoleira, chegou a oportunidade de você comprar jeans diretamente da fábrica com preço baixo e qualidade. Eu estou falando aqui da Mitle Jeans. A Mitle Jeans, eles trabalham com calças, bermudas, tem para o masculino, tem para o feminino, vamos conferir. Eu vou passar aqui uma tabela de preço para as pessoas que compram a partir de 10 peças. Mas lembrando aqui para vocês que para as pessoas que é atacadista, que compra a grade fechada, ele consegue diminuir R$ 2,00 ainda em cada item, certo? A calça skin, que é esses que vocês estão vendo passar, elas vestem do R$ 36,00 até o R$ 44,00, fica de R$ 32,00. Lembrando que é a partir de 10 peças para ficar esse valor. Mas para vocês que são atacadista, comprem quantidade bem maior a grade fechada, vai conseguir diminuir R$ 2,00. Então, vai ficar por R$ 30,00. Olha que bom, gente! Então, aqui você vai comprar direto com o fabricante. Calça jeans, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Jeans com lycra, do R$ 36,00 até o R$ 44,00. Tem uma grande variedade, modelinho, que esse modelinho é um modelinho skinny. Mas só que tem vários lavados, como vocês estão vendo, maravilhosa. E elas ficam de R$ 32,00 para as pessoas que compram a partir de 10 peças. Mas se caso você atacadista, lojista, compra em quantidade maior a grade fechada, vai diminuir R$ 2,00 em cada item. Olhem só, gente! Então, a calça que era de R$ 32,00, ela vai ficar de R$ 30,00. Que são esses modelinhos aí que vocês estão vendo passar. Tem vários lavados lindos, gente! Muitas opções na hora de você fazer suas compras, viu? Aqui, realmente, eles são fabricação própria. Aqui você vai levar diretamente da fábrica, diretamente da fonte. Então, não fica fora dessa. E não percam essa oportunidade de revender e lucrar muito, mano! Então, vem aqui para a Mitle Jeans, né? Já garanti o estoque de vocês. Comprar o jeans diretamente da fonte. E aqui não fica por aqui, não, viu, gente? Tem mais variedades. Olha as queridinhas também que vocês vão encontrar. Vai ser calças flare, que eu vou mostrar aqui em seguida. As calças flare, ele tem do R$ 36,00 até o R$ 44,00. Fica R$ 37,00 a partir de 10 peças. Quem compra a grade fechada, vai ficar R$ 35,00. Shortinho do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Eles ficam de R$ 24,00. Quem compra a grade fechada, vai sair a R$ 22,00, certo? Vai ter também as calças masculinas adulto, do R$ 38,00 ao R$ 46,00. Elas ficam de R$ 39,00 a partir de 10 peças. Quem compra a grade fechada, elas vão ficar de R$ 37,00. Short e pedal do R$ 38,00 ao R$ 44,00. Elas são de R$ 29,00 a partir de 10 peças. Quem compra a grade fechada, vai ficar a R$ 27,00. Vai ter também as cigarretes, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. Ficam no valor de R$ 32,00. Mas, para quem compra a grade fechada, vai ficar a R$ 30,00, certo? Lembrando também que elas têm calça infantil. Muitas variedades, que no cartálico vocês vão ver um cartálico bem completo. Vai ter as calças pulsais, do R$ 46,00 ao R$ 52,00. Elas ficam de R$ 39,00. Mas, para quem compra a grade fechada, elas vão ficar no valor de R$ 37,00. Certo? Vai ter também bermuda masculina, do R$ 36,00 até a numeração R$ 46,00. Apenas R$ 33,00. Quem compra a grade fechada, vai sair a R$ 31,00. Calças branca feminina, né? Plusais, do R$ 46,00 a um R$ 52,00. R$ 39,00. Quem compra a grade fechada, vai sair a R$ 37,00. Vai ter também as calças brancas, do R$ 36,00 até o R$ 44,00. Elas são no valor de R$ 39,00. A partir de 10 peças, quem compra a grade fechada, vai sair a R$ 37,00. Tem calças coloridas, do R$ 36,00 ao R$ 44,00. A partir de 10 peças, fica de R$ 40,00. Mas, pra quem compra a grade fechada, vai ficar um valorzinho de apenas R$ 38,00. Olha que bom, gente. Então, aí tem essa vantagem, né? Pra quem compra de quantidade maior também. Vai ter também as jaquetas. Jaquetas tamanho PMG e GG, de R$ 40,00 a partir de 10 peças. Mas, pra quem compra a grade fechada, elas vão sair a R$ 38,00. Vai ter também a jaquetinha. Jaquetinha PMG, R$ 40,00. A partir de 10 peças. Quem compra a grade fechada, vai sair a R$ 38,00. Conjuntos canelado, eles são de R$ 18,00, tá certo? Então, não perde tempo, gente. Vem aqui comprar e estocar a sua loja com a Nittly Jeans, certo? Ele trabalha com grande variedade. Mittly Jeans, WhatsApp de venda é 819-9393-6521. O endereço é aqui no Moda Center, no Santa Cruz, no Setor Vermelho, na Rua N, no Box 3739. E faz entrega através de excursões, correios, certo? Lembrando que os pedidos de excursão é até a quinta-feira de meu dia, certo? Pois a feira mudou e está acontecendo a sexta-feira aqui em Santa Cruz. Então, você pode estar fazendo seu pedido até a quinta-feira de meu dia. Então, não perde tempo, gente. Corre, vem para a Nittly Jeans, já fazer seu pedido, estocar a sua loja, revender e lucrar muito, tá bom? Boas compras, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Também me acompanha lá no Instagram, que é Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Eu posto novidades todos os dias para vocês. Tchau! Tchau! Tchau!